A nossa casa foi assaltada, mão armada, fiquei muito contrariado com isso. A minha mulher, pelo menos nós estamos morando em um lugar escuro, então eu disse que ela não já pediu, devolvi uma vez não, que foi há cinco vezes, e ela vai lá direto. Inclusive, esse tipo de coisa, cada dia que parta, mas vamos até ficar no nosso município, no escuridão, não é só lá em casa, não. A gente está pedindo aí para jarar, pá. Então, só com requerimento, eu gostaria de falar que eu fiz um requerimento do Quebra Nova, lá em Fã de Cabo, que já até matou gente lá, e se tornou de novamente, ia ter acidente de novo, e não está aparecendo esse serviço. Não acho que não é culpa do CMT, não. Eu acho que esse não é culpa mais dos dirigentes grãos do nosso município, porque para fazer, tem que sair do prefeito. E eu estou desconfiado que está tendo coisas mais difíceis, né, para que aquele secretário faça o silêncio novo. E é um tipo de coisa que a gente fica de tentativo, todo mundo cobrando da gente, é uma coisa e outra. Eu vi um requerimento, um negócio de uma pracinha pequenininha, lá na Vila do Sol, parece que ficou, foi pior. Sem que viu, parece que jogou, foi mais lixo lá. Então, isso, a gente fica sem graça com o povo. Todo mundo cobrando da gente, fala, ó, vereador, você não tem postulho de chegar lá no prefeito e conseguir isso para nós. A gente fica com vergonha, porque você não tem jeito de ir. Eu acho que até o presidente nosso da Câmara, ele não está indo mais atrás dessas coisas. Será que vai parar por aqui? E eu acho que o legislativo precisa, quer dizer, o executivo e o legislativo. Será que vai ter uma parede entre nós? Eu acho muito difícil isso. E nós estar aqui de porta da velha para receber o prefeito, para trocar de argumento, para mandar essa cara que nós estamos com ela. Você não vai, vereador? Consigo. Eu quero até compartilhar com a vossa excelência em relação aos requerimentos, vereador, não somente aos meus requerimentos, aos seus requerimentos, mas de todos os nobres vereadores dessa casa. É porque nós podemos ver, vereador, que requerimentos são feitos todas as sessões, todos os trabalhos dessa casa de leis, mas, pelo menos para mim, por exemplo, eu não fui impedido praticamente com quase nada dos meus requerimentos. E assim eu tenho certeza também que todos os nobres vereadores e são requerimentos vereadores importantíssimos diante da população, porque são requerimentos que são cobrados, são feitos pela população. Porque, afinal de contas, vereador é americano, nós somos representantes do povo, somos representantes da população, e quando você faz um requerimento é porque você tem o pedido de alguém e você faz e aquele pedido seu não é pedido, é difícil demais. Por exemplo, vossa excelência acabou de falar em relação a um quebra-móvel na região da Vila São José, na Avenida Bernardo Saião, se não me engano, próximo à casa de vossa excelência. O requerimento depende do SMT e da Secretaria do Desenvolvimento. Então, é uma coisa que realmente tem que ver o que está acontecendo, que realmente os requerimentos de todos os vereadores não estão sendo atendidos de forma correta. Obrigado, vereador. 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 Obrigado, vereador.